Plano de Desenvolvimento Local Gesso 2030 Promoção do trabalho decente na atividade gessera e do desenvolvimento econômico local no Araripe O mundo está em transformação. O crescimento econômico nunca esteve tão dependente e atrelado ao desenvolvimento de outros aspectos importantes da vida, como social e ambiental. A Agenda 2030 das Nações Unidas nos guia rumo ao futuro mais próspero e sustentável. Pensando nisso, a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Fundação Getúlio Vargas e o Pacto Global das Nações Unidas se uniram e apresentam agora o Plano de Desenvolvimento Local Gesso 2030 com o objetivo de promover o trabalho decente e impulsionar o desenvolvimento econômico local na região do Polo Gesseiro do Araripe. O Polo Gesseiro do Araripe é formado por alguns municípios, dentre eles Araripina, Bodocó, Trindade, Uricuri e Ipubi. A região, que entrega ao Brasil cerca de 90% da produção nacional de gesso, fica no sertão do estado de Pernambuco. Apesar de sua importância para o Brasil, o Polo enfrenta condições de trabalho desafiadoras na cadeia produtiva do gesso. Um diagnóstico realizado pela OIT e pelo MPT na cadeia indicou uma série de desafios relacionados à promoção do trabalho decente. Assim, a elaboração do Plano de Desenvolvimento Local foi um esforço coletivo. Organizações de trabalhadores, sociedade civil, governo, organizações de empregadores e setor privado contribuíram ativamente para esta construção. A participação de todos e todas foi importante para que se chegasse a esse documento, que consolida um propósito comum. Neste vídeo, veremos uma síntese do Plano de Desenvolvimento Local e o caminho que precisa ser percorrido rumo ao Gesso 2030. O plano se divide em quatro eixos estratégicos. Eixo estratégico 1. Aprimoramento do processo produtivo do gesso. Para tanto, o eixo propõe Promover a inovação tecnológica no processo produtivo do gesso. Qualificar a mão de obra da atividade gessera. Qualificar e aprimorar a gestão empresarial da atividade gessera. Promover a formalização da mão de obra e dos empresários na atividade gessera para aperfeiçoamento da gestão empresarial e do processo produtivo do gesso. Desenvolver a qualidade e a diversidade dos produtos na atividade gessera. Eixo estratégico 2. Fomento da economia local. O eixo propõe Desenvolver alternativas sustentáveis de subsistência para a população local. Qualificar a mão de obra local. Promover a inclusão produtiva de mulheres. Qualificar e aprimorar a gestão empresarial. Eixo estratégico 3. Fortalecimento do poder público na região do Araripe. Para isso, é necessário Eixo estratégico 4. Sensibilização, Conscientização, Mobilização e Articulação de atores locais. Os objetivos do eixo são Disseminar conhecimento sobre direitos trabalhistas. Promover campanhas de conscientização sobre o trabalho em condições análogas à de escravo e o infantil na atividade gessera. Criar rede de articulação entre atores envolvidos na atividade gessera para o combate ao trabalho em condições análogas à de escravo e o trabalho infantil. O plano de desenvolvimento local Gessu 2030 é apenas o começo de uma jornada. Governo, setor privado, organizações de trabalhadores e sociedade civil devem se mobilizar em rede para implementar planos de ação e projetos que contribuam para o alcance dos resultados definidos. As perspectivas são muitas, as oportunidades imensas e a união de todos é fundamental. Gessu 2030, promovendo hoje as conquistas do amanhã. Legenda Adriana Zanotto